Fócolis? 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 Acento? Acento se aponta ou não? Acento? Acento? Vem cá, vou chacar na... Lululuma! Acento? 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 Névala luchai, névala luchai, a-se-o-ko-sho-lo-bo-lo-ba, t-i-to-ka-sho-ka, a-se-to. A-se-to, 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 a-se-to. A-se-to, a-se-to. Menni hablando, a-se-to, a-se-to-sho-ko, a-se-to, a-se-to, a-se-to. Pshuko, pshuko, pshuko Mehagiki kiki Mehagiki kiki Alô, chako, acendo Oh, não! Oh, Chico! Açeta! Uh! Acerco! Acerco que? Acerco que? Oh, chua! Essa hora! Acerco! A toa! A vento! Kiko! Vento! Kiko! Vento! Kiko! Vento! Coo! 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 A cama! 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 Comar! 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 Kimi! 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 Tchau, 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 tchau.